Eu vou ao vivo agora com o Albert Silva, que chega trazendo as primeiras informações da Polícia. Albert, quais são os destaques para esta manhã de quarta-feira, dia 1º de março? Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? A gente começa aí com as ocorrências das últimas 24 horas em Três Lagos e também em toda a nossa região. Olha, a Polícia Civil, através da 3ª Delegacia aqui de Três Lagos, prendeu aí um forajido da Justiça. Os policiais realizavam diligências investigativas, né? Quando receberam denúncias de que um forajido da Justiça, Ana Cristina, estaria ali nas imediações da Praça dos Ferroviários, né? Imediatamente os policiais civis foram até o local, abordaram aí esse homem que tem 48 anos. Ele se encontra-se evadido aí do sistema penitenciário aí já há um tempo, né? O forajido foi detido, encaminhado pra Delegacia de Polícia Civil e vai voltar pra onde não deveria ter saído, viu? Vai ficar mais complicado aí, né? Pra tá voltando pra sociedade, né? Não deveria tá em sociedade com a gente, portanto, ontem foi recapturado aí pela Polícia Civil e deve voltar aí pro sistema penitenciário aqui de Três Lagos. E a gente continua trazendo aí as ocorrências, né? Das últimas 24 horas. Agora nós vamos falar aqui que os investigadores da Polícia Civil de Água Clara, né? Receberam informações de que um homem de 30 anos seria suspeito, Ana Cristina, da prática de diversos furtos, né? Relacionados a produtos agrícolas como agrotóxicos, herbicidas. E esse homem, ele estava no município aí de Água Clara, viu? Esses crimes, Ana, ocorreram em uma área rural, na cidade de Água Clara e também na cidade de Ribas do Rio Pardo, né? Pertences aí a uma grande empresa ali dessa região. E aí na abordagem, os policiais civis, ele acabou confessando que realizou aí os furtos, viu? Juntamente com outros dois funcionários das empresas. Os produtos teriam sido carregados em uma carreta, que teria destino aí à cidade de Brasilândia, onde seria entregue a um homem de 50 anos, que é vigilante da Câmara Municipal aí do município, viu? Ele revelou também ao delegado que ia receber seis mil reais. Foi encontrado, né, esse homem. Ele foi abordado na rodovia juntamente com a carreta. De imediato, a Polícia Civil abordou aí os homens, onde o vigilante, ele tentou fugir aí, mas foi contido pelos policiais civis, né? O motorista informou que seria a segunda viagem aí que ele estaria fazendo com os produtos furtados e que entregaria a quem? Ao vigilante, viu? Ficou apurado, Ana, que se trata, né, de uma associação criminosa voltada à prática, reiterada a delitos patrimoniais, causando aí milhares de reais em prejuízos às empresas. Os homens foram autuados pelo crime de receptação e a associação criminosa. Está aí a polícia aí detendo, né, essa quadrilha aí que estava dando um prejuízo aí a funcionários de uma grande empresa, tanto de Água Clara como na cidade de Ribas do Rio Parto. Ana Cristina.